Minha gente, a paz do Senhor Jesus, eu tenho uma palavra de Deus pra você nesse momento. Salmos 125, verso 1, olha só. Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração, independente da situação que você está passando agora. Olha, confia no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de cião que não se abala, mas permanece para sempre. O nosso adversário, ele está torcendo para que nós venhamos ser abalados, mas nós estamos depositando a nossa confiança em Deus. E ele não vai conseguir o que quer. Você não será abalada, você não vai ser abalado. Amém? Recebe.